O caso do policial militar Igor Gabriel Araújo, que está sendo acusado de matar um homem em um posto de gasolina no mês passado, chamou a atenção para o caso de policiais com dependência química. De acordo com a Polícia Civil, Igor estava sob efeito de drogas e já respondia a um processo por agressão. O forte estresse a que os policiais costumam se submeter acaba fazendo com que apareçam transtornos mentais, que podem ser potencializados por álcool e outras drogas. Por isso, a Polícia Militar possui um centro específico para o tratamento desses agentes. Como é que esse policial chega até o CAIS? Indicação dos familiares que vêm trazendo a problemática do policial militar, ou através do comandante da unidade, enviando aquele militar para fazer uma avaliação dentro da sua saúde mental. A maioria dos casos aqui diz respeito ao alcoolismo, mas o estresse e a depressão também se destacam. Por isso, eles são submetidos a um tratamento com arte-terapia, com equipe multidisciplinar. Eles são inseridos em vários grupos terapêuticos. Durante esse período nos grupos, são feitas várias avaliações, até que ele retorne ao serviço ou vá para a reserva remunerada. Como as famílias dos policiais também passam pelo processo traumático, elas são incluídas na terapia. Temos a reunião familiar, que é todas as quinta-feiras. Ele chega, nós fazemos também a acolhida. E lá, aqui é relatado a convivência com o policial juntamente com a família. Em 2014, 350 policiais passaram aqui pelo Centro de Assistência Integral à Saúde da Polícia Militar. Os números do ano passado ainda não foram fechados, mas a estimativa é que cerca de 250 militares foram atendidos no centro. Os números são altos, mas a boa notícia é que cerca de 71% desses pacientes conseguiram retornar ao trabalho. Dentro desses quatro anos, nós temos uma evolução muito grande. A nossa média, na porcentagem, na nossa estatística, 87% dos policiais militares voltaram à sua atividade de fim. 11% desses policiais foram encaminhados para a reserva remunerada. E outro foram para o serviço, mas com restrição, com restrição ao uso de arma.